Senhoras e senhores, esclarecendo aqui sobre o principal fato do dia, que foi essa questão da denúncia sobre a cobrança de R$ 100 no mutirão da Visão. Nós ouvimos todos os lados, ouvimos os denunciantes, também pedimos a resposta da secretária de saúde, Tainara Lima. Ela não se manifestou, mas o prefeito ligou e deu a resposta por parte do governo e logo depois veio a assessoria de comunicação do Instituto dos Olhos para fazer a devida justificativa. O governo deveria ter evitado esse desgaste a partir do primeiro momento. Qual foi a raiz desse problema? Os agentes comunitários de saúde se sentiram traídos ao serem orientados a irem de casa em casa buscar as pessoas para passarem por esse mutirão, que é muito bom, diga-se de passagem, ajuda muita gente, mas não foi informado aos agentes comunitários de saúde que haveria essa história de R$ 100. Ao contrário, na reunião disseram que seria tudo gratuito, enfim. Aí chegou-se a... deveria ter orientado que depois que passasse pela triagem, que necessitasse de um oftalmologista, e a partir dessa consulta com o oftalmologista necessitasse de um óculos, era para trazer R$ 100 para a questão da lente, porque aí a armação seria de graça. Essa seria a explicação que deveria ter sido dada aos agentes comunitários de saúde desde o início, e se isso tivesse sido feito não teria tido essa celeuma toda com, sabe, grupos de redes sociais falando sobre isso e colocando o governo, de certa forma, aí numa sinuca de bico, porque quando o prefeito vai para um evento desse e aparece, faz vídeo, dizendo que é um grande movimento, que tem a participação da prefeitura, todo mundo entende que isso é 100% gratuito. Esse foi o problema. Mas quem errou primeiro? Quem errou primeiro foi o governo, de não ter orientado da maneira correta, para não colocar também os agentes comunitários diante das pessoas que eles assistem todos os dias, numa situação constrangedora. Ah, você não veio aqui na minha casa e disse que era tudo gratuito e lá eu tive que pagar R$ 100? Era esse o temor, a preocupação dos agentes comunitários. Mas já foi tudo esclarecido, agora as pessoas que vão participar desse mutirão já sabem. Depois que passar pela triagem, vai passar por um oftalmologista, que o prefeito explicou que antes quem está fazendo a triagem são optometristas, e havendo necessidade, você querendo ficar com os caras aí, com o pessoal do instituto, faz um trabalho aí de 10 anos, segundo a nota que eles me enviaram, você precisa passar aí R$ 100 para que eles possam trazer o óculos, a lente e certamente a armação. Tudo explicado? Repito, o governo deveria ter economizado, mas esse desgaste aí se tivesse feito tudo como deveria desde o início.